Olá meus amigos do Tiro Esportivo, sejam muito bem-vindos ao Carro Shooter e eu estou aqui hoje para trazer para vocês o unboxing de uma carabina que carrega aí aquela marca do design italiano que consagrou marcas como Ferrari, Lamborghini, Maserati, eu estou falando da Stolger XM1, uma carabina PCP desenhada na Itália por uma marca de origem americana mas que hoje pertence ao grupo Beretta, que é um grupo que vocês sabem italiano que trabalha aí com armas de fogo, essa aqui é uma arma de óleo comprimido, mas a gente tem visto ao longo dos anos que a Beretta tem investido muito no design, no estilo das suas armas, na interação, na dinâmica com o corpo do atirador e a Stolger traz essas características, traz isso que a Beretta vem fazendo ao longo dos anos para uma carabina de ar comprimido PCP e hoje eu vou ter o primeiro contato com essa belezinha aqui para vocês né, vou compartilhar com vocês essa primeira experiência que eu estou tendo com essa carabina que já ouvi falar que é simplesmente linda. Então vamos lá pessoal, eu vou começar a abrir essa carabina, essa bichinha aqui, eu recebi duas tá pessoal, eu estou com uma 5,5 e uma 4,5 dessa carabina aqui para mostrar para vocês, eu nem sei qual que é essa, estou abrindo aqui para mostrar para vocês porque elas são iguais, então muda só o calibre e a gente vai compartilhar juntos a primeira experiência de ver uma arma dessa ao vivo né, como ela vem na caixa, com tudo dentro. E o primeiro contato já é bem interessante, vocês podem ver aqui ó, uma embalagem muito bem feita ó, de espuma, não é aqueles isoporzão porcaria que a gente vê por aí, você já começa a ver que é um produto que tem cuidados aí diferenciados. O manual, vamos ver, o primeiro contato que eu já tenho é o manual né, então eu tenho aqui o primeiro, o nosso primeiro teste né, o teste dessa carabina, vamos dar uma olhada aqui nesse, no manual o que a gente tem. nós temos aqui o manual em inglês né, italiano, vamos ver se a gente tem esse manual em português que é o importante para a gente né, vamos lá, alemão, francês, italiano, infelizmente pessoal o manual aqui que acompanha ela não tem em português, poderia ter, vou até deixar depois essa dica para o pessoal da FXR aí, disponibilizar os manuais em português dessa arma, depois eu conto para vocês como é que foi minha conversa com eles, sobre isso na, no review que eu vou fazer dessas carabinas para vocês tá, então vamos tirar e vamos ver aqui, gente, olha, é incrível tá, eu vou, eu vou tirar ela daqui, mas só de tirar essa coisa aqui de cima, vocês põem aqui de cima, a gente já vê que é uma coisa bem diferenciada a primeira experiência com ela viu, é uma carabina muito interessante, ela vem aqui com alguns acessórios né, que acompanham ela, vou mostrar aqui o que eu estou mostrando aqui para vocês, alguns parafusos para fixação dos acessórios, kit de o rings, o fio probe dela, mais um acessóriozinho aqui né, deve ser para substituir ali atrás né, para a gente ter vários modelos né, várias formas de trabalhar, magazinezinho dela com travamento magnético, como acontece em algumas carabinas aí chinesas que a gente tem visto, é um magazine bem pequeno, dá para perceber, são poucos disparos, mas ela acompanha um magazine, esse é um conjunto que chegou para mim que tem um magazine, vamos ver aqui o que mais que tem trilhos né, adaptadores aqui para multifunções, mais um aqui, mais um trilho, olha que legal gente, acompanha muitos acessórios, agora a cereja do bolo, gente, dá até dó de pegá-la na mão, porque é uma das armas de polímero mais bonitas que eu já vi, de verdade, vocês sabem que eu gosto mais de madeira do que de polímero, mas isso aqui é uma coisa linda de Deus, olha o design dessa arma, tem um peso gostoso, ela não é uma arma leve tá, tem um peso gostoso, mas é uma arma muito bonita gente, olha para uma arma de polímero, um acabamento muito legal, para o polímero, a faixa de preço dela, muito interessante, olha isso, olha esse acabamento gente, que coisa linda, eu posso trocar aqui essa parte azul né, por uma preta se eu quiser, essa aqui veio com uma azul né, olha que beleza, o gatilho parece bem interessante, eu não vou tocar no gatilho gente, porque eu não sei se ela veio carregada, então é melhor você nunca arriscar esse tipo de coisa né, mas olha só, que beleza de arma gente, olha esse supressor dessa arma, que design bonito que tem isso cara, uma realmente muito bonita, e o design parece muito bom ó, pegada deliciosa, parece que você está segurando um revólver, e ela tem um balanço muito bom, é uma arma leve, bem balanceada, já dá para ver que ela está na posição precisão, muito balanceada, veja só que balanço que tem, é realmente uma arma que me parece bem especial, eu vou estar testando essa arma para vocês gente, fazendo aquele review completasso com o padrão shooter de qualidade que vocês já conhecem, e dessa vez eu vou ter ela no 4,5 e no 5,5 para mostrar para vocês tá, e eu espero que ela tenha todo o desempenho que dizem que tem, porque me falaram que essa arma tem um desempenho realmente muito bom, é uma arma muito acurada, e vocês vão conhecer ela um dos dois principais calibres que a gente tem aqui no Brasil, que é o 4,5 e 5,5, num parâmetro mais ou menos parecido com aquele que eu fiz com a CFX, quando eu coloquei a CFX 4,5 e 5,5 juntas no review para vocês, até para poder escolher o melhor calibre, mas uma coisa que impressiona realmente é a beleza da arma, você já vê na hora que sai da caixa, que tem um design muito diferente, e o balanço parece realmente muito bom, estou impressionado com o balanço, a pegada dessa arma, uma pegada realmente muito gostosa para atirar na mão, ela é muito gostosa, eu acredito que ela vai ser boa para atirar apoiada também, por conta dessa telha que é bem reta aqui na parte de baixo, está vendo, nessa parte final, então ela tem uma pegada boa para a mão, e parece também que tem um apoio bom para o tiro apoiado, então gostei bastante, ela vem com mira aberta, olha que legal, essas PCPs mais de entrada costumam vir com mira aberta, e ela também segue esse parâmetro, e um trilhozinho de 11 aqui, para você colocar lunetas com trilhos de 11mm, mas eu fiquei realmente impressionado, impressionado com essa qualidade dessa arma, com a beleza dessa arma, ela tem linhas muito finas, olha uma carabina firme, e isso é realmente diferente de tudo que eu já vi em carabina de polímero, porque normalmente as carabinas de polímero que eu tive contato até hoje, eram carabinas que ou demonstravam muita fragilidade, ou eram muito brutas no plástico, robustas demais, e muitas delas eram robustas e demonstravam fragilidade, então quando você pegar uma carabina esbelta como essa, que demonstra toda essa firmeza e com essa pegada gostosa que essa arma tem, é difícil de ver viu gente, fiquei realmente impressionado, é um bom primeiro contato, é óbvio que com esse primeiro contato eu não consigo dizer se essa arma corresponde a tudo que dizem dela, nem se é uma arma realmente fantástica, a gente vai descobrir isso ao longo daquele reviewzão que a gente faz com aquele padrão de qualidade, com todo aquele esmero, com todos aqueles testes que vocês já conhecem, até para poder comparar com outras carabinas, mas o que eu posso dizer é que para um primeiro contato uma carabina de polímero conseguiu me impressionar, e eu não sou muito fácil de ser impressionado com carabinas de polímero, eu realmente prefiro as de madeira, mas essa carabina demonstra aí um acabamento, um design realmente que me surpreendeu, me surpreendeu bastante, é bonito de ver ela sair da caixa gente, é realmente bonito e surpreendente, é bom, é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, agora para mostrar mais sobre essa arma eu vou precisar realmente sentar com ela, atirar bastante, então daqui uns dias aí, daqui uns 20 dias, um mês, deve estar saindo o review dessa carabina aqui para vocês no canal, e eu espero que vocês se inscrevam aí, já para acompanhar e esperar a saída do review para ver se ela é tão legal no tiro, quanto é bonita e gera essa experiência interessante no momento que sai da caixa, porque se ela conseguir impressionar nos testes do jeito que ela me impressionou aqui no momento que eu desembalei ela, vai ser uma carabina realmente muito legal principalmente pelo preço que custa. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal se inscrevam, se vocês gostaram do vídeo clique em joinha aí para ajudar o canal, se vocês tem alguma pergunta sobre essa carabina, que vocês querem que eu tente responder durante o review, deixe aí embaixo nos comentários também, que eu vou tentar respondendo essas perguntas e fazendo testes aí para ajudar vocês o máximo possível, então além daquele review que vocês já conhecem, eu também posso trazer alguma coisinha que vocês perguntem aí nos comentários, e é isso pessoal, não deixe de se inscrever, não deixe de se curtir, se tem gostado do nosso trabalho aí, deixe um aplauso aí embaixo, é só rolar a barrinha aí do lado do botão curtir, tem um coraçãozinho que nem esse que eu estou mostrando na tela aí para vocês, para que vocês possam fazer uma contribuição aqui para a gente, para a gente continuar com esse trabalho, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri